Olá, eu sou a psicóloga Kerim Idori e esse vídeo faz parte da campanha do Setembro Amarelo Todos contra o Suicídio. Não sei se você já parou para pensar, mas a pessoa que tenta auto-extermínio, a pessoa que tenta suicídio, não necessariamente ela quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor, com o sofrimento, mas ela não consegue perceber uma outra forma além da morte. Então uma pessoa pode estar sinalizando ali no determinado momento da vida vários indícios de depressão, vários indícios de insatisfação com a vida. E o convite desse vídeo é para que você esteja atento tanto a você quanto as pessoas do seu convívio, porque o auto-extermínio pode ser combatido. E o que acontece muito com a pessoa que tenta o auto-extermínio é uma má percepção dela, uma má percepção do ambiente em que convive, ou seja, das outras pessoas da vida e uma má percepção do futuro. Quando eu digo má percepção, porque é uma percepção que só leva essa pessoa para o negativismo, para o ruim, para algo que não vai dar certo e essa pessoa não consegue enxergar uma outra alternativa sem ser a morte. Mas aí eu te pergunto, será que é mesmo assim tão preto no branco? Será que é mesmo assim tem jeito ou não tem jeito? Ou será que é mesmo assim não tem jeito? Então eu trouxe umas figurinhas que eu trabalho muito no consultório para que você possa entender um pouco e se não for para você esse vídeo, que você possa de repente ajudar aquela pessoa que está ali perto. O modelo cognitivo, ele trabalha sempre com a seguinte perspectiva. Acontece um evento na nossa vida, este evento vai gerar um pensamento, dependendo do que eu pensei, eu vou ter um sentimento e então eu me comporto. Com esse modelo cognitivo, evento, pensamento, sentimento, comportamento, a gente tem essa certeza de que o que nos leva ao comportamento, o primeiro passo que nos leva a comportar é o que eu pensei sobre o evento. Só que o pensamento, ele nem sempre vem de acordo com a realidade. Esse pensamento, ele pode vir distorcido. Então nós temos aí o pensamento, vou tentar mostrar para vocês na fichinha, como o monstro camaleão. O monstro camaleão, ele é igual aquele animalzinho que muda de cor com lugar. Só que o nosso monstrinho do pensamento, ele muda de forma, de acordo com o que nós estamos vivenciando, ou melhor, percebendo da nossa vivência. Então a gente pode ter vários pensamentos monstrinhos, vários. Nós temos aí, de repente, o monstro do imã, que esse monstro, esse pensamento monstrinho ali, esse pensamento distorcido, ele acredita que tudo o que acontece no mundo é responsabilidade dele. Então, quando os amigos ficam tristes, ele pensa que fez algo errado, ele fica super triste quando os pais ou alguém briga, e ele sempre acredita que a culpa é dele. Difícil carregar esse monstrinho aqui junto com a gente, hein? Imagina a gente ter sempre essa percepção de que nós estamos fazendo tudo sempre errado? Então, eu trouxe esse monstrinho para mostrar exatamente isso. Ele pode ser uma distorção. Mas nós temos vários outros monstrinhos que atrapalham, interferem ali no nosso pensamento. Esse é o monstro do defeito. É um monstro que, de repente, ele é bom na escola, se dá bem na maioria das atividades, mas tem dificuldade em uma determinada matéria. Aí ele pensa, nunca tiro notas boas. Então, o que esse monstrinho do defeito faz? Ele nos direciona sempre para as nossas faltas. De repente, no meu trabalho, eu não consegui executar bem uma determinada tarefa, uma determinada atividade, e aí, tá vendo? Eu sou um fracasso, eu sou tudo de ruim. E aí, esse monstrinho do defeito me atrapalha a enxergar o que tem de positivo ali, o que eu dou conta de fazer. Mas uma pessoa depressiva, que geralmente são aqueles que podem evoluir para uma tentativa de auto-extermínio, tem um monstrinho, às vezes, muito presente, que é o monstrinho do coitadinho. Esse monstrinho aqui acha que ninguém o compreende, e ele se sente injustiçado por todos. Os sentimentos negativos dele sempre estão associados a uma outra pessoa. Ah, porque minha mãe não me entende, ninguém me entende, ninguém consegue me compreender, eu não consigo agradar todo mundo, eu não consigo agradar quem eu quero. Aí ele fica lá, coitadinho, ele fica com pena dele mesmo. Olha que triste, você ter pena de você por conta de um monstrinho do pensamento? Não, vamos trabalhar isso daí. E nós temos também o monstro do óculos sujo. Esse monstrinho tem um problema sério. Ele tem essa sujeirinha nos óculos, mas ele não sabe que tem. Então, quando ele vai de repente passear, ele passa por paisagens lindas, mas ele só olha do lado dos óculos que tem a sujeira, e esquece de olhar o outro lado. O que isso significa? Que ele consegue ver na sua vida apenas o que tem de negativo. E um exemplo que eu uso muito dentro do meu consultório, é que a vida da gente é como se fosse um palco de teatro, todo escuro. E a gente tem um holofote, e eu posso direcionar esse holofote para onde eu quiser. Esse monstrinho aqui, do óculos sujo, só vai direcionar o holofote para aqueles momentos ruins, para aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos que não foram tão agradáveis assim. O convite que eu sempre faço para os meus pacientes, vamos passear com esse holofote nesse palco da vida aí, porque eu não acredito que, sinceramente, só tenham esses pontos negativos na sua vida. Então, quando a gente caminha com esse holofote, por esse palco do teatro ali, ele consegue enxergar o que tem de bom na vida dele. E aí entra uma técnica bacana para ser feita diariamente. Agradecer. Agradeça o que você tem na sua vida, que você quer que no dia seguinte esteja ali. Agradeça, seja grato, porque quando a gente agradece, a gente tira o holofote das nossas faltas e joga o holofote para aquilo que a gente tem. Então, o convite também é esse. Agradeça. Mas são vários monstrinhos. Esse monstrinho aqui é terrível. É um monstrinho que sabe tudo. Ele acha que pode pensar sobre os pensamentos de todo mundo. Adora adivinhar. De repente, eu estou ali numa vivência com uma pessoa que eu gosto, aí essa pessoa está meio de cara fechada. Ah lá, fui eu que fiz alguma coisa. Lembra do monstro coitadinho? Ele ataca lendo a mente do outro. Aí pronto. Aí desanda todo o meu dia. Por quê? Porque eu percebi que o outro está ruim, por minha culpa. Aí vem o monstro do imã, vem o monstro do defeito, o monstro do coitadinho, vem todo mundo ali. Muta em cima de mim e eu fico deprimida por uma má percepção do outro, das relações que eu estou convivendo. Lembra que eu falei lá no início que a nossa visão é formada pela visão que a gente tem de nós mesmos, pela visão que eu tenho do ambiente, o meu contato com as pessoas e pela minha perspectiva de futuro. Então se eu estiver com essas percepções aí distorcidas, elas vão me jogar só para o lado negro do meu palco da vida. E assim são vários monstrinhos. Esse monstrinho vidente, ele é terrível, ele é malvado. Ele só pensa no futuro de uma forma ruim. Ele nunca consegue pensar que o futuro pode ter algo de bom. Então, ah, eu vou fazer um teste para entrar em uma empresa. Não vou passar, não vou ser chamada, não vou dar conta. Eu vou fazer uma prova na escola. Ah, minha nota vai ser a piora. Então ele sempre enxerga o futuro como ruim. Lembra da tríade? A visão de nós mesmos, a visão do ambiente, das pessoas, das nossas experiências e a visão do futuro. Como que eu vou ter esperança na vida se eu olho para o meu futuro com esse monstrinho aqui na minha cabeça, esse monstrinho vidente, negativista, esse monstrinho que só me direciona para uma catastrofização. E aí nós temos vários outros monstrinhos que podem estar nos perseguindo no nosso dia a dia. O convite que eu faço para você é esteja atento a esses monstrinhos do pensamento que vão aparecendo e de repente te direcionando para um lado não bacana, para um lado ruim, para algo que vai acarretar o sentimento depressivo, de insegurança, de insatisfação, de incertezas. Se questione quanto a esses pensamentos monstrinhos. Então quando eu vou atender criança, por exemplo, ou até mesmo adulto, eu apresento para eles um monstro guerreiro. Esse é um monstro corajoso, um monstro forte, que enfrenta esses monstrinhos das distorções perguntando, peraí, o que que me faz pensar que de repente o meu futuro vai ser tão ruim assim? Quais as evidências eu tenho de que eu não vou conseguir passar naquela prova, que eu não vou conseguir passar no exame de direção, de trânsito, seja o que for? O que que está me dizendo aí que de repente eu consigo perceber de fato que aquela pessoa está pensando a meu respeito? Então a gente chama o monstro guerreiro, porque esse é o monstro que nos ajuda ali a combater as nossas distorções do pensamento. Então eu volto com a mensagem inicial do nosso vídeo. Quando uma pessoa pratica uma tentativa de auto-extermínio ou de fato consegue o suicídio, não necessariamente ela está querendo acabar com a vida. Ela pode estar querendo acabar com a dor e os monstrinhos do pensamento não permitem que elas enxerguem outras saídas. Mas existem outras saídas. E a terapia pode ajudar nisso. A terapia cognitivo-comportamental trabalha com toda essa distorção cognitiva para poder melhorar essa visão dessa tríade que você tem. Melhorar a sua visão sobre você mesmo, melhorar a sua percepção das suas experiências e do mundo e melhorar a sua percepção do futuro. E a psicologia pode também fazer atendimentos online via Skype. O Conselho Federal de Psicologia nos possibilitou isso. E nós temos um site que a gente pode estar, mesmo você estando longe, a gente consegue atender você. Então busque por ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Ok? Um abraço.